O Chilinque chamando, deixa eu ver, é o Bruno, é o Jota Júnior. Onde você tá nesse momento, Jota? Você com a informação ao vivo. Seguimos, Salsicha e Amigos, aqui na PR317, no município de Floresta, onde o manifesto encabeçado por agricultores ganha mais adeptos. Nós observamos mais alguns equipamentos, imprimentos agrícolas, sendo trazidos e sendo parados aqui, tanto na marginal da rodovia, como também no acostamento, como a gente observa nas imagens de Elvis Marçal. Esse protesto que começou ali no finalzinho da manhã, com os agricultores, os manifestantes, bloqueando, não mais colocando seus caminhões, tratores, equipamentos, as margens da rodovia, bloqueando só a pista da direita, com alguns cones, e deixando a pista da esquerda liberada. Não há nenhum tipo de bloqueio por aqui. Com relação à atualização da região, seguimos com o Cianorte, Pia Biru, Engenheiro Beltrão, Terra Boa, e também aqui em Floresta, além de Maringá. Nas rodovias federais, já dispersa a manifestação, já dispersa a manifestação, como já trouxemos aqui em Marialva, e também hoje pela manhã na cidade de Paranavaí. Paranavaí que prometia, diante dos organizadores, parar, inclusive, o comércio da cidade, mas isso não aconteceu. Lembrando que a Justiça Paranaense acabou emitindo uma liminar, onde dá à polícia a autoridade de multar, identificar e multar quem esteja participando desses protestos em até 10 mil reais. Mas a gente ainda não tem visto essas ações aqui na nossa região. Para não dizer que a polícia, apesar da proximidade de estarmos com o posto da Polícia Rodoviária Estadual aqui em Floresta, dizer que a polícia não veio aqui, ela deu uma passada, viu que estava tudo de maneira ordeira, conversou, passou algumas orientações aos manifestantes e seguiu o empatrulhamento, porque essa mesma equipe está checando outros pontos, como na cidade de Paissandu e também aqui na nossa região, Salsicha. Está aí a imagem ao vivo, mais gente chegou lá em Floresta, a gente vê a imagem ao vivo, deixa o Jota lá, só mostra lá, Jota, pede para o seu cinegrafista, o Marreco, mostrar lá, os tratores todos na beira da pista, está vendo? Muitos tratores ali, muitos tratores que representam os agricultores, né? Que estão, é uma região agrícola, onde eles estão ali, mas a pista está liberada, está vendo? Muita gente no local, isso é perímetro urbano ali, isso é ali no bem, no que corta a cidade mesmo de Floresta. Quem quer passar, pode ir embora, mas eles continuam ali se manifestando, a imagem é ao vivo nesse momento lá direto da cidade de Floresta. Obrigado, Jota Júnior, com as informações ao vivo aqui no Balanço Geral, um rasgo de audiência na televisão, no YouTube, entra lá no YouTube, vota lá, você é a favor ou contra esse tipo de manifesto que está acontecendo na nossa região, no Paraná e no Brasil. A pergunta é direta para você, você é a favor ou contra? Vota na enquete lá. Chegou a imagem para mim, coloca o meu computador no ar, Arapongas, liberou agora, Arapongas, polícia acaba de liberar Arapongas. Então quem estava parado ali de Arapongas, vindo para Maringá, liberado nesse momento, está vendo aí? Arapongas, a polícia conseguiu liberar. Os manifestantes continuam ali na beira da rodovia, mas a gente vê que a imagem realmente chama atenção. E ali é aquela rodovia, porque a 444 chega em Arapongas, mas pela dupla. Ali é o trecho da rodovia que vem de Apucarana, sentido Arapongas, entendeu? Então é lá o outro trecho lá que vai lá perto de Aricanduva. Então, liberou Arapongas, no trecho que vai ali de Arapongas para Apucarana, liberado nesse momento pela polícia. Negociação feita e a ordem judicial cumprida, liberado, os carretos, os caminhões transitando. A gente vê a imagem do nosso telespectador que está mandando para a gente. Vem comigo que agora a doutora Luísa está aqui.